Um parque de aventuras no sótão? Ah, está dando errado! Talvez sua amiga possa ajudar? Ah, não! As coisas ficaram ainda mais enroladas. Você está desejando aventura? Precisamos de uma mudança de cenário agora. É hora de viajar! Mas há algo de errado com o tempo. Talvez não devêssemos sair de casa. Acredite em mim, você pode criar a atmosfera certa e se divertir, mesmo em um lugar familiar. E se fizéssemos a mesma coisa que da última vez? Acampar em casa! Mas agora vamos fazer isso no sótão. É preciso um pouco de esforço e imaginação! E primeiro vamos ver como podemos usar essas cordas. Pegue uma corda forte e amarre nós sobre ela, à mesma distância um do outro. Amarre um nó de corda forte na barra do teto. Prenda a corda nele. E baixe a extremidade livre da corda para o primeiro andar. É como uma cena de filme! A heroína desce a corda. Você quer tentar? Vamos! Só não esqueça de usar luvas. Ou você pode machucar suas palmas. Não é tão fácil subir a corda. Vamos lá, você consegue! Isso é realmente uma aventura! Vale totalmente a pena! Para a próxima ideia, pegue uma piscina inflável, um bambolê e um pedaço de tule. Você precisa pendurar o bambolê no teto. Para fazer isso, amarre cordas grossas a ele. Assim, em quatro cantos. Agora, junte as pontas soltas das cordas. E conecte-as à barra com uma chave de fenda. Jogue o tule sobre o aro. Estique assim. E prenda como uma tenda. Coloque a piscina sob ela. E coloque um cobertor e travesseiros nela. Decore o docel com luzes LED. Ah, uau! É um canto do paraíso! E se você colocar árvores falsas ao lado, adicione cesta de vime para decoração. Você terá o lugar perfeito para relaxar. Sente-se! Você pode se deitar, assistir vídeos. É como um resort cinco estrelas. E você tem latas de Coca-Cola esperando nas cestas. Isso é tão aconchegante! Estou tão feliz por não termos saído a lugar nenhum! Mas espere! Tem mais! Pegue um cobertor e uma corda. Estique o cobertor no chão. Dobre a borda. Cole com cola quente. Faça a mesma coisa do outro lado. Agora você pode passar a corda através das bordas do cobertor. Ok! Está se encaixando! Adicione uma barra de madeira com buracos. Passe as cordas através dos buracos. Amarre! Passe um nó na segunda ponta solta. Passe pelo próximo buraco na barra. Já está feito! E parece uma rede! Isso mesmo! Agora pendure-a no teto. E prenda no lugar com nós. Coloque um par de travesseiros dentro. Você tem um balanço de rede macia! Criar um lugar aconchegante para relaxar é muito mais fácil do que parece. O que você pode fazer com caixas de papelão velhas? Bem, por exemplo, uma simples tenda. Que vai desmoronar depois da sua primeira tentativa de entrar. Mas se você conseguir um pouco mais de papelão, você pode conseguir algo um pouco mais forte. Pegue em todas as suas caixas velhas. Usando um estilete, corte um triângulo. Use-o como modelo para cortar o papelão em formas. E agora pegue fita adesiva. E comece a projetar. Dobre os triângulos assim. Ligue-as juntas. É isso aí! A propósito, você fez um ótimo chapéu! Sério, combina com você! Continue montando a estrutura. Uau! Isso é um monte de guarda-chuvas! Agora você vai conectá-los com mais partes de triângulo. Eventualmente eles começam a se unir. Mesmo que pareça um pouco vanguardista. Faça um telhado. E o nível inferior também é feito de papelão. Não se esqueça de deixar uma abertura para a entrada. Cubra o chão com um cobertor fofo. Decore com uma sequência de luzes coloridas. Travesseiros macios adicionam o aconchego. Lar doce lá! Uma fogueira é uma ótima maneira de criar uma vibração de acampamento. E você pode fazê-la você mesmo. Você vai precisar de uma esponja laranja, alguns troncos e um pedaço de tecido vermelho. Vamos começar colocando a lenha. Corte a esponja. Uma lanterna no centro. Cubra com pano vermelho. Coloque o pano em cima dela. E prenda! Algumas árvores e gramado realmente te farão se sentir ao ar livre. Coloque algumas trepadeiras. Mesmo que todas as plantas sejam falsas, ainda é muito refrescante! Não há nada melhor do que sentar perto do fogo e ver as chamas crepitando. Mesmo que não seja real. Por que não assar alguns marshmallows acima dela? Obviamente só vamos fingir. Coloque os marshmallows em espetos longos. Acabei de me lembrar. Ainda estamos no sótão! O marshmallow está delicioso. Por que ir pra floresta? Está chovendo e cheio de mosquitos. Mas esse lugar é perfeito! Fitas de vídeo antigas. Por que mantê-las? Elas são um desperdício de espaço. Vamos mostrar o que você pode fazer com elas. Desmonte a fita e tire o rolo de filme. Amarre a ponta solta da fita na barra. Desfaça a fita e estique entre as duas barras horizontais. Puxe-as para fora e segure assim. Continue até conseguir uma rede bem grossa. Coloque em um lençol em cima. Não se esqueça dos travesseiros. Uma cama pendurada! Coloque uma lâmpada ao lado dela. Agora você pode ler confortavelmente um livro antes de ir para a cama. Nós conseguimos isso de uma fita HS comum? Ah, é tão aconchegante! Meus olhos estão fechando. Bons sonhos! E se fizéssemos outro local aconchegante sobre a rede da fita? Pegue alguns lençóis finos. Cubra a rede de ambos os lados. Achate as dobras do tecido. Coloque uma lâmpada de mesa dentro. Arrume alguns travesseiros e cubra-os com um cobertor. Mais alguns travesseiros por cima. Não existe tal coisa como maciez demais! Cubra a passagem com uma cortina. Um espaço para festas está pronto! Não parece convidativo? Se vocês tocar comida e livros interessantes, você não vai querer sair! A luz fraca cria uma atmosfera especial! Que lugar maravilhoso! É tão tentador ir acampar em casa pra sempre! Há tantos ótimos locais em um sótão! Você pode balançar, dormir em uma rede feita de fita ou apenas relaxar sob um docel. Estamos apenas descansando por aí! E não se esqueça de tirar selfies! Acho que ninguém acreditará que você criou esse paraíso sozinho! Gostou do nosso vídeo de acampamento em casa? Quais das ideias você queria tentar? Conte para a gente nos comentários! E não se esqueça de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal! E clique no sino para garantir que você não perca nenhum novo truque de acampamento em casa! Do Trum Trum! Do Trum Trum Trum! Legenda por Sônia Ruberti